Agora, eu estou com duas pessoas que gostam muito de filmes de cinema, o Hélio Gomes e o César Lucena. O que eles têm em comum? Eu já trouxe o Hélio algumas vezes aqui, inclusive eu tenho que falar que ele é pai do Hugo, que deu a primeira entrevista hoje, e ele é apaixonado por filmes. E o Baguete Apimentado, que está fazendo um quadro fixo no cenário feminino, dando dicas de cinema, está sendo representado pelo César. Tudo bom, César? Tudo bem, graças a Deus. Que coincidência, né? Juntarmos os dois. O Hélio, que já foi em 1988... Há uns 31 anos atrás aí. Ele abriu a Helios Vídeo, quando ninguém quase tinha, né? Você foi um dos primeiros aqui? Eu era o décimo sétimo aqui. Puxa, e eu só ia lá alocar, viu? Depois passamos para a primeira. Ah, e você teve várias lojas, né? Tivemos oito filiais aqui. O Hélio, filme é uma coisa que quem gosta fica assim, sempre procurando os mais recentes, é apaixonado, né? E quando você teve a ideia de abrir a locadora, foi por paixão mesmo? Sim, eu já na época eu chegava, que era a fita VHS, né? Sim. Eu alugava e era 15, 20 filmes no final de semana. Não final de semana. Fanático. Antes de conviver a locadora, eu já assistia a média de 20 filmes no final de semana. Olha que legal, você juntou o útil ao agradável, né? Sim. Você começou a ter um faturamento e assistir todos os filmes que você colocava. Aí, depois que eu passei até a locadora, eu tinha que saber de tudo, né? Aí você tem que conhecer um pouco, né? Verdade. Depois, quando o VHS, depois entrou o VHS, né? E você... O DVD depois, né? Você ainda pegou a época do DVD? Sim, peguei a época do DVD. Peguei bastante ainda, um tempo, uns 10 anos aí. Aí, onde começou a cair os movimentos, porque a pirataria foi mais enorme. É verdade. E também ter esse negócio de poder assistir filmes online também, né? O pessoal não precisava mais ficar indo locar, teve esses problemas também, né? Também. Aí é que foi a derradeira mesmo, né? Para nós, a hora que começou... Porque o custo para você locar pela TV é bem menor, né? Bem menor. Não, às vezes até uma locação hoje é até mais cara, você entendeu? Pela... É, filmes novos, atuais aí... Ah, sim. Pela mídia é mais cara, mas você encontra pacotes aí hoje, né? Netflix, outros aí que tem nos sites, mais baratos, né? É, o Now, né? E o Now, mas filmes dá com rodo hoje, então, cara, não vai ter preocupação de ir lá, colocar um filme, por dentro do... Eu, inclusive, eu tenho o Bru-Ai 3D, televisão 3D e não uso mais. Puxa vida. Você tem várias fitas guardadas? Tem umas 3 mil ainda, DVD e Bru-Ai. Ó, vou falar uma coisa, hein? Eu falei, Hélio, põe isso aí, isso é uma história da sua vida. E tem repetidos também, não tem? Sim, tem. Ó, eu posso estar enganada, mas eu acho que se você fizesse alguma coisa assim pra pessoas que gostam de guardar, né? O que você acha, César? Ah, eu acho... Eu acho que até você venderia. E tem como converter também esses vídeos pra DVD, não tem? Um conversor de VHS pra DVD. É, mas não, os VHS eu não tenho mais, não, não tenho. A única coisa que eu tenho em VHS é... Porque eu, quando eu comecei também a loucar, eu filmava. Ah. Eu filmava casamento, batizado, aniversário, eu fui lá, era paixão minha, era... Aí eu gravava muitos vídeos em casa, então eu tenho as fitinhas aquelas pequenas pra converter em DVD. Legal. Entendeu? Isso eu ainda vou fazer. Mas assim, hoje eu tenho minha coleção, eu quero mais ou menos aí, daqui uns 20, 30 anos ainda, eu quero deixar ela bem legal, exposta, assim, pra mim, matar a vontade de assistir um filme, assim, como quiser. Eu acho muito bacana, viu? Não vai me acrescentar nada a vender aquilo lá. E o César? Começou com baguete apimentado, falando de cinema, porque você também adorava assistir filmes? Sim, eu, igual da outra vez que eu vim aqui, que eu conversei com a senhora, eu morava numa cidade que era muito escassa, Fátima do Sul, né, que era o interior daqui do Mato Grosso Sul, uma cidade muito pequena, cinema só em Dourados, e ainda assim, um dos cinemas lá já até fechou, só tem um, se eu não me engano. Então eu tinha que comprar, depois de muito tempo que o filme sai de cartaz, ele vem vendendo em DVD. Entendi. Aí o único jeito que eu tinha pra assistir filmes, e eu comecei a acumular muito filme, e eu acompanhava muita revista, muito tipo de informação de cinema, e eu conseguia conciliar o que eu tava assistindo, com as notícias que saiam, tanto que hoje eu sou muito bem informado até, acho que até 2023 eu sei os filmes que vão vim, que eu vou acompanhando tudo que tá em produção até lá. Oxi, que bacana. Então, eu, sei lá, eu peguei um gosto muito grande por filmes assim, né, eu tenho os meus estilos de filme favorito, mas eu gosto de outros filmes também, assim, mesmo que não seja do meu gosto, eu gosto de acompanhar todo tipo, entendeu? É interessante porque o Hélio, ele hoje, a profissão do Hélio, vamos dizer assim, é fazer com que os meninos aprendam a jogar futebol e sigam uma carreira. Você faz isso com crianças carentes, com outros que podem pagar, o seu filho é um exemplo disso, né? Então, você hoje faz esse trabalho. O César, ele já, o seu filme já era, já era lá na sua cabeça, já foi a sua época. E o César tá numa época atual, né? Que até 2023 ele já sabe dos filmes que vão passar. Olha que legal vocês trocarem essas informações. Porque eu sei que, embora tenha esses filmes que você loca em casa, a paixão do Hélio ainda é frequentar o cinema, não é? Tá, toda segunda-feira eu gosto de assistir um filme lá no cinema. Eu tiro a segunda-feira pra um dia de descanso meu, porque eu trabalho a semana toda, sábado e domingo, né, com escolinha de futebol, né, nós temos a chacra lá, que é a escola lá no Los Angeles. E eu trabalho muito com esses meninos. Nosso tempo é final de semana, é à noite o meu trabalho, né, que as aulas nossas são feitas no período da noite, tá às seis às oito da noite. Então, segunda-feira eu tiro pra descansar. E quando tá aí meus filhos, quando o Hugo tá aí, a Fernanda, que também é apaixonada por cinema, os dois puxaram pra mim, né? Diferente da Elaine. A Elaine não gosta muito de assistir filme, não. Agora eu, até filme de terror eu assistia. Ô César, você tá sempre aqui no nosso canal, você quer deixar algum recado? Quer falar de novo como que a pessoa entra no Baguete Apimentado? Então nós temos a página do Facebook, né, Baguete Apimentado. Lá a gente deixa sempre atualizado tudo que tá saindo do cinema. Temos o nosso canal no YouTube, Baguete Apimentado. É o arroba Baguete Apimentado, que é do Instagram. É, arroba Baguete Apimenta. É porque não deu pra preencher tudo e quem fez foi o Leonardo. Mas olha, tá muito inscrito. É, porque foi o Leonardo que fez e, tipo assim, eu lembro que não deu pra escrever direito o nome. É que tava muito apimentado. É menor, é menos caracteres que cabe lá e ficou arroba Baguete Apimenta e eu fiquei agora em dúvida porque quem fez foi o Leonardo, não fui eu. Não tem problema. Mas tem essas redes sociais aí. Perfeito. Hugo, os pais que estão assistindo, que tem filhos que já nascem com a bola no pé, né? Qual seria o contato pra falar com você? Ao nosso, a Sema Escolinha no Los Angeles, pode ligar no telefone 999-20-5915, né? Falar comigo mesmo. E nós temos uma página no Facebook do Los Angeles Futebol Clube, que é Lafac Helios. E é uma página também da Chacra Helios Vídeo, que tá no Facebook também, que a gente tá montando agora pra... Que a gente, além da Escolinha, nós temos salões de festa e mais outras coisas aí que a gente também aluga lá. Muito legal, viu? Bom, então vocês viram que foi um papo muito interessante e outras entrevistas virão. Agora, nós vamos pra um breve comercial. Agradeço muito a presença de vocês. E vocês vão conversar o dia inteiro, os dois, com certeza, né? A gente que agradece. E não sai daí que eu já volto. Agradeço muito a presença. E aí E aí E aí E aí